A Energisa, a empresa responsável pela energia elétrica do estado de Rondônia e também aqui da cidade de Rolim de Moura, acabou criando um transtorno para uma moradora aqui da Avenida Rio Branco, no bairro Planalto. Olha, quando eles chegaram para cortar, eu venci um papel que eu estava, era dia 26, né? Aí eu falei para ele que dia 26 era até a tarde, que ele chegou cedo, que ele dasse tempo para mim ir lá, esperasse que eu fosse pagar. Dizia ele que ele tinha ordem para cortar, então ele ia cortar. Aí então eu peguei, paguei, dizia isso com 24 horas estava ligada a minha energia. E vai fazer 48 horas. Hoje eu mexo assim, porque eu dependo muito da energia, né? Porque eu mexo com venda, né? Dependo da internet, né? Só estou tomando prejuízo, porque as pessoas chegam aqui e não tem jeito de eu fazer nada. O calor é grande, né? E não tem jeito de eu mexer com as minhas máquinas. Aí eu só estou tomando prejuízo até agora. É um absurdo, né? Isso que eles estão fazendo com a minha mãe. Entramos em contato com eles por várias vezes. Temos aqui os números de protocolo. Porque a minha mãe, ela é idosa, a minha mãe é hipertensa, ela é diabética. A minha mãe está sem energia. O que foi feito aqui? Foi ligado da casa da minha prima, que mora ao lado, uma extensão, para ela poder ter energia. Ontem à noite, dois bicos de luzes. E para estar ligando a geladeira dela, para ela não ficar sem uma água gelada, sem os remédios dela na geladeira. É um verdadeiro descaso que a energia está fazendo com a população rondoniense. Não só rimorense, mas como rondoniense. Então, assim, a minha mãe está aqui, está cheia de prejuízo, entendeu? E, assim, a gente está se sentindo realmente lesado, porque foi pago as contas, foi entrado em contato e, até então, não fizeram nada. Quando vocês entraram em contato com eles, falando que, informando que já tinha sido pago, o que eles responderam para vocês? Então, a gente sabe que é procedimento da empresa, né, que eles têm, após o pagamento, até 24 horas para poder estar fazendo a ligação. É até 24 horas e não após 24 horas. E falaram que poderiam estar vindo a qualquer momento. Até então não vieram, nem ontem. Entramos em contato por várias vezes ontem, pelo 0800 e também na sede da Eletrobras. Foi segunda-feira cedo que vieram aqui? Exatamente, segunda-feira pela manhã. Já está dando 48 horas. 48 horas, 48 horas, né, após o corte. Até então não vieram fazer a religação da energia. Quais os procedimentos que vocês vão fazer agora? Então, estamos organizando tudinho para a gente estar procurando os direitos da minha mãe, né, porque, assim, como eu falei, é um desrespeito, né, assim, ela está lesada. A noite de segunda para terça, ela praticamente não dormiu, porque a gente não tinha tido a ideia ainda de estar ligando ali a extensão da casa da minha prima, porque, assim, foi muito quente, aí não teve como ligar nada, ventilador nem ar. Inclusive, ela criou até um mau jeito, coitada, de ficar deitada lá de, tipo assim, levanta, deita, levanta, deita, né, porque não tinha ventilador e sabemos como está quente, né, ultimamente, né. Hoje tornemos ligar de novo para lá, para o 0800, perguntando se a gente podia ligar ali, dizer que se nós ligar, que nós íamos levar uma multa, que não era para nós pôr a mão no relógio. Quando a Energiz, ela veio para o estado de Rondônia, na verdade, o que acontece? Foi falado de privatização e, quando se fala em privatização, o que a gente pensa, nós temos a respeito, que vai ter uma melhora, certo? E, pelo contrário, teve uma piora muito grande, foi, assim, aumento da energia abusivo, entendeu? Que já foi logo de início os 27%, Aí, depois, agora, além desses 27%, agora, no mês da seca, quiseram, assim, atribuir que, por falta das águas, aumentou, não sei se foi 1,70 por cada kWh, entendeu? Então, assim, melhoras para os rondonienses, a Energiza não trouxe nenhuma melhora. Pelo contrário, os trabalhos deles pioraram, pioraram, não teve nenhuma melhora. Então, assim, vamos lá.